Quando nós falamos sobre grandezas físicas escalares e vetoriais, nós observamos que as grandezas físicas escalares necessitam da intensidade, apenas da intensidade para sua caracterização. E falávamos sobre as grandezas físicas vetoriais, como, por exemplo, a força, o deslocamento. Nas grandezas físicas vetoriais, você necessita de mais informações além da intensidade, além do módulo, do valor. Que informações são essas? A direção e o sentido. Nessa videoaula, especificamente, vamos falar sobre as componentes de um vetor. O que são as componentes de um vetor? Então, componentes, quando falamos em componentes, nós podemos pensar, por exemplo, num objeto, numa televisão. Na televisão, você tem as componentes, os componentes da televisão. São as partes que constituem, por exemplo, uma televisão. Quando nós falamos em componentes de um vetor, nós vamos utilizar o seguinte raciocínio. Então, imaginem que você tem um objeto que desloca-se, que tem um deslocamento representado por esse vetor verde. Então, temos aqui um deslocamento. Deslocamento é uma grandeza física vetorial. Então, nós vamos escrever D para representar o deslocamento. E vamos colocar uma flecha aqui em cima, representando, então, uma grandeza física vetorial. Lembre que grandeza física vetorial tem módulo, direção e sentido. Então, vamos imaginar aqui um objeto que deslocou-se dessa forma. Então, ele teve um deslocamento. Ele saiu desse ponto, chegou até esse ponto, deslocando-se dessa forma. Esse objeto, ele deslocou-se na horizontal? Ele deslocou-se na vertical? Quer dizer, teve um deslocamento na horizontal e teve um deslocamento na vertical? Nessa situação, nós conseguimos perceber que esse objeto, que ocorreu, então, no exemplo, um objeto sai desse ponto, movimenta-se em linha reta até esse ponto. Então, nós temos, nessa situação, vamos representar um deslocamento, um vetor D. Esse objeto, ele deslocou-se na direção horizontal e na direção vertical. O que aconteceu é que esse objeto, nesse exemplo, ao mesmo tempo que ele foi para a direita, ele também foi para cima. Então, você consegue analisar, observar, pelas figuras, pela figura, aliás, que esse deslocamento, ele ocorreu em duas direções. Então, esse objeto saiu desse ponto e chegou até esse ponto. E deslocou-se nessa situação em linha reta, desse ponto inicial até esse. O que significa que esse objeto, ele foi para o lado direito, mas ele também foi para cima. Quanto ele se deslocou para o lado direito? Nós sabemos, de acordo com a figura, que cada lado do quadrado vale 100 metros. Então, esse objeto que nós vamos analisar é a decomposição de um vetor. O que significa decompor? A ideia de decomposição é analisar quanto vale esse vetor em determinados eixos, em determinadas direções. Nessa situação, nós percebemos que esse objeto, ao mesmo tempo que ele deslocou-se para um lado, para a direita, ele deslocou-se para cima. Então, ao mesmo tempo que ele desloca-se, ele desloca-se também na horizontal e também na vertical. A quantidade que ele se deslocou na horizontal é o que nós vamos chamar de componente, quer dizer, é uma parte do vetor que representa quanto ele se deslocou em determinada direção. Então, a componente de um vetor, decompor o vetor, é você analisar quanto esse vetor vale, no caso do deslocamento, por exemplo. Quanto o objeto se deslocou numa direção, quanto ele se deslocou em outra direção. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos projetar esse vetor. Então, um vetor, nós vamos agora pensar num vetor e nós vamos pensar nas suas componentes, nas suas partes. O que ocorre numa situação prática, por exemplo, aqui nós temos um deslocamento de A até B. Nós vamos analisar quanto ele se movimenta numa direção e quanto ele se movimenta em outra direção. Isso facilita, por exemplo, a nossa análise de algumas situações físicas. Por exemplo, quanto ele se deslocou para a direita, quanto ele se deslocou para cima. O que a gente vai fazer, então, é o seguinte, nós vamos, primeiramente, no início do vetor, nós vamos utilizar dois eixos. Um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical. Você poderia também ter um eixo Z, se você tivesse aqui um vetor em três dimensões. Então, nós temos um eixo X, nós temos um eixo Y. Então, a primeira coisa, quando a gente quer decompor um vetor, é desenhar, a partir desse ponto em que começa o vetor, nós vamos desenhar, por exemplo, dois eixos. Então, nós vamos desenhar um eixo X e um eixo Y. Esse eixo X vai representar a direção horizontal e esse eixo Y, a direção vertical. considerando essa nossa situação, esse nosso exemplo. Então, esse vetor, ele tem uma componente em X, uma parte em X. Esse objeto, ele se desloca uma quantidade em X. Se esse objeto, ele se desloca nesse sentido, nós podemos perceber que ele se desloca para a direita. Então, teremos uma parte do vetor para a direita, uma componente do vetor, indicando, olha, ele se deslocou uma certa quantidade para a direita e ele se deslocou uma certa quantidade para cima. O que nós vamos fazer agora é projetar esse vetor. Então, nós temos aqui o vetor D e nós queremos saber as componentes desse vetor. Então, nós vamos projetar, a partir desse ponto, na extremidade do vetor, nós vamos projetar em X. Então, esse ponto vai ser projetado até esse ponto aqui, para a gente ver quanto ele vale em X. Então, você vai utilizar essa parte, essa extremidade como referência. Então, esse vetor vai ser projetado em X. Então, você terá uma componente em X. E esse vetor também vai ser projetado em Y. Então, observem como fica agora essa situação. Então, nós temos aqui o vetor D e nós temos a projeção desse vetor no eixo X. Essa projeção do vetor no eixo X, nós vamos chamar de DX. Então, esse DX é a componente do vetor no eixo X. Então, nós vamos observar o seguinte, que essa extremidade do DX, ela teve origem por causa dessa projeção no eixo X. E temos, então, o vetor DY. Esse DY, a extremidade, é até esse ponto, porque o que nós fizemos foi projetar esse vetor até esse ponto. Então, esse vetor D, nós vamos decompor em duas componentes. Uma componente em X, que nós vamos chamar de DX, e uma componente em Y, que nós vamos chamar de DY. DY por quê? Porque é a componente no eixo Y. Então, esse vetor, ele tem, nós vamos dividir ele em duas componentes, decompor, aliás, ele em duas componentes. Uma componente em X, que nós vamos chamar de DX, outra componente em Y, que nós vamos chamar de DY. Quanto vale o DX e quanto vale o DY? Antes da gente fazer esse cálculo, observem o seguinte, observem que esse vetor, vou fazer uma revisão muito rápida, esse vetor aqui, o vetor D, nós fizemos a decomposição. Então, uma parte em X, DX, observem bem a extremidade do DX, e a extremidade do DY, né? Isso é em virtude dessa projeção. Agora, esse DY eu posso desenhar aqui do outro lado. E esse DX eu posso representar aqui em cima também. Então, o que ocorre, muitas vezes, quando a gente representa essa decomposição, nós temos a decomposição dele em Y, DY. Só que esse DY eu também posso representar, estou representando aqui a decomposição do vetor. Então, esse vetor aqui, nós vamos representar, esse vetor DY eu posso desenhar novamente ele nesse ponto. E o vetor DX eu posso também novamente representar o vetor DX nesse ponto. O que a gente vai fazer agora é analisar a decomposição desse vetor. Percebam o seguinte, para a gente calcular o DX e o DY, basta a gente analisar a escala do gráfico, né? Então, nesse gráfico, nós sabemos que cada comprimento é igual a 100 metros. Quanto vale o DX, então? O DX nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui é o início do vetor, aqui é o final do vetor. Então, esse nosso DX, essa componente, ela tem módulo igual. A direção é horizontal, o sentido da esquerda para a direita, ou para a direita. Mas o módulo desse DX é 100, 200, 300, 400. Então, esse vetor, essa componente DX tem módulo igual a 400 metros. Utilizamos aqui a notação vetorial, ela tem uma direção e tem um sentido, direção horizontal, sentido para a direita. O vetor DY, então o nosso vetor DY, nós podemos analisar aqui, o vetor DX, 100, 200, 300, 400. Como eu estou analisando apenas o módulo, eu tiro a flechinha aqui de cima, porque isso eu analiso apenas o módulo. E o vetor DY vale quanto? Vamos analisar agora a figura. 100, 200, 300, 400. Então, o vetor DY vale também 400 metros. O módulo do vetor DY é de 400 metros. Então, já sabemos, analisando a figura, nós conseguimos identificar as componentes de um vetor. Então, temos a componente em X, DX, temos a componente em Y, DY. Então, a componente em X, DX, vale 400 metros. A componente em Y, DY, também vale 400 metros. Agora, a pergunta é, e quanto vale esse vetor? Quanto vale esse vetor? Quando nós utilizamos grandezas físicas escalares, as grandezas físicas escalares têm características específicas. O que ocorre, então? Quando você vai decompor esse vetor D, esse vetor DX, essa componente vale 400, e essa 400. Isso não significa que o vetor D vale 800 metros. É muito importante prestar atenção nesse aspecto. Então, esse vetor D, nós vamos calcular quanto vale esse vetor D, o módulo desse vetor deslocamento. Eu sei que a componente dele em X vale 400, e a componente dele em Y também vale 400. Entretanto, para você calcular o valor desse vetor, o módulo desse vetor, você não vai somar algebricamente. Quando a gente fala somar algebricamente, vou dar um exemplo. 1 mais 1. Estou somando algebricamente. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma soma algébrica. Então, você não vai somar algebricamente, nessa situação, 400 mais 400. Esse vetor, ele não tem módulo D, 800 metros. Mas como é que a gente faz, então, para calcular o módulo desse vetor? A gente analisa essa figura. Observem que eu tenho esse vetor, que é o vetor que originou as duas componentes. Na verdade, existe esse deslocamento, e dependendo da situação, nos interessa analisar o deslocamento em cada direção. em uma direção, por exemplo, X, em uma direção Y. Então, o que a gente faz? A gente decompõe os vetores. Observem, então, que eu tenho um triângulo retângulo. Estou até passando com o mouse aqui, para vocês identificarem, e eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado maior é o T, que é o deslocamento, e eu tenho os dois catetos. Esses catetos, esses lados, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, esses dois catetos, eles formam um ângulo de 90 graus. Temos, então, aqui, de acordo com essa figura, um triângulo retângulo. E em um triângulo retângulo, nós vimos também na videoaula anterior, na parte 1, nós utilizamos o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o lado maior. E o lado maior é o D. Esse D foi quem a partir do D nós fizemos a decomposição. O cateto 1 ou o cateto 2, a ordem não importa. Então, você vai chamar esse cateto DX de cateto 1 e esse cateto DY de cateto 2. Vamos, para a gente calcular, então, quanto vale esse valor, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, de acordo com o Teorema de Pitágoras, hipotenusa, a hipotenusa é o D. Então, D ao quadrado é igual a um cateto DX ao quadrado mais outro cateto DY ao quadrado. Então, D ao quadrado, é isso que nós queremos descobrir, é igual DX 400 ao quadrado mais DY ao quadrado 400 ao quadrado. 400 ao quadrado é igual a 160 mil mais 160 mil. 160 mil mais 160 mil, isso é igual a 320 mil. Então, D ao quadrado é igual a 320 mil. Para a gente obter o D, nós vamos escrever D é igual a raiz quadrada de 320 mil. E raiz quadrada de 320 mil é igual a 565,7 metros. Então, esse vetor que a gente apresentou nessa situação, ele vale em módulo 565,7 metros. Agora, as componentes, uma componente vale 400 metros, que é o DX, e outra componente vale 400 metros, que é o DY. Para a gente calcular o módulo desse vetor, nós utilizamos o teorema de Pitágoras. Nesse próximo exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos calcular as componentes do vetor, o DX e o DY, e calcular o módulo desse vetor. Como sugestão, você pode, por exemplo, dar uma pausa no vídeo e tentar resolver. Então, uma sugestão para verificar se você compreendeu bem o assunto, é você agora pausar o vídeo e resolver, ou seja, determinar quanto vale a componente, primeiro desenhar os eixos X e Y, identificar quanto vale a componente em X, quanto vale a componente em Y, e quanto vale o módulo do vetor. Uma sugestão, então, é que você pause o vídeo e faça esse exercício. Eu vou continuar agora, então nós vamos continuar e vamos analisar as componentes desse vetor e o módulo desse vetor. Então, nós sabemos aqui, nós temos um vetor killing, um vetor deslocamento em que inicia-se nesse ponto e termina-se nesse ponto. Então, o que a gente percebe nessa situação, a gente percebe que você tem o deslocamento na horizontal e você tem o deslocamento na vertical. Nessa situação, nós vamos decompor, nós vamos analisar quanto vale o deslocamento em cada direção. Então, novamente, a primeira coisa a fazer é você utilizar, você desenhar os dois eixos. A partir da base do vetor, você vai desenhar os dois eixos. Um eixo em X, um eixo X, aliás, e um eixo Y. Temos, então, um eixo X e um eixo Y. Depois, nós vamos analisar quanto vai, primeiro, nós vamos desenhar, aliás, a projeção, vamos fazer a projeção do vetor para ver quanto vale em cada direção, qual é o valor dessas componentes. Então, vamos lembrar aqui que sempre utilizar como referência esse ponto na extremidade do vetor, temos uma componente DX e temos uma componente DY. Então, esse vetor, a partir desse vetor, nós vamos analisar esse vetor utilizando a decomposição. Então, uma parte do vetor em X, DX, uma parte do vetor em Y, DY. Você pode lembrar também que você pode desenhar esse vetor DY e desenhar aqui paralelamente o mesmo vetor DY. Você pode desenhar esse vetor DX e representar aqui, paralelamente, esse vetor DX também. Perceba que aqui nós temos, então, um triângulo retângulo. quanto vale a componente do vetor em X? Então, essa componente do vetor em X, basta a gente utilizar aqui a própria escala que é fornecida na figura. Então, nós temos esse DX 100 mais 100 200 metros. Então, a componente do vetor em X tem módulo DX igual a 200 metros. E a componente do vetor em Y, em Y, tem módulo igual a 400 metros. 100, 200, 300, 400. Perceba que eu tenho nessa situação um triângulo retângulo em que esse lado é hipotenusa, esse lado é um cateto, esse outro lado é outro cateto. vamos utilizar novamente o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, esse lado é hipotenusa, D ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado DX ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, DY ao quadrado. D é o que nós queremos obter, D ao quadrado, igual DX 200 ao quadrado, que é igual a 40 mil, mais o DY ao quadrado, 400 ao quadrado, que é igual a 160 mil. 40 mil mais 160 mil é igual a 200 mil. então, D ao quadrado é igual a 200 mil. D é igual a raiz quadrada de 200 mil. D é igual a 447,2 metros. Então, esse vetor vale, tem módulo igual a 447,2 metros. É o valor desse vetor. Uma componente vale 200 e a outra vale 400. Então, para você calcular o módulo desse vetor, você não vai fazer 200 mais 400, porque aí eu teria 600. Mas, quando nós trabalhamos com grandezas vetoriais, nós temos, por exemplo, esse vetor e nós vamos decompor, para você calcular o módulo do vetor com base nas suas componentes, nós utilizamos agora, dessa forma, o teorema de Pitágoras. Então, nós utilizamos, conforme mostramos nesse exemplo, utilizamos o teorema de Pitágoras. Essa é uma possibilidade, é uma possibilidade quando a gente resolve para determinar a componente de x e a componente de y, quando você já tem na própria figura uma escala, um valor de referência e isso facilita. Agora, pode ter situações em que você não tenha isso. Então, um exemplo e é o nosso último exemplo, depois nós vamos fornecer um exemplo numérico, mas a gente vai utilizar agora uma outra forma de calcular as componentes de um vetor. Então, observem o seguinte, observem aqui uma caixa, vamos imaginar que nós temos aqui, então, uma caixa e nós temos uma força, então, uma força, alguém está puxando essa caixa aplicando uma certa força. Essa força em relação ao horizontal, esse eixo aqui é o eixo horizontal, então, essa força em relação ao horizontal, ela forma um certo ângulo, ela forma um ângulo alfa. Então, observem que essa força, ela não está nem na horizontal, apenas, e nem apenas na vertical, ela é uma força atuando ao longo de uma diagonal. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o mesmo, vamos utilizar o mesmo raciocínio que nós utilizamos anteriormente. Então, nós vamos desenhar um eixo, um eixo x, vamos desenhar um eixo y e vamos representar as componentes. então, nós temos aqui a força f, um vetor formando um ângulo alfa. Esse ângulo pode ser, por exemplo, 15 graus, 20 graus, pode ser qualquer ângulo, pode ser zero, poderia ser zero, inclusive, poderia ser 90, é um ângulo qualquer. Então, aqui nós utilizamos um ângulo qualquer, alfa, e nós vamos representar as componentes. Então, nós temos as componentes do vetor, temos uma parte do vetor que atua em x, que eu chamo de fx. E nós temos uma parte em y que eu chamo de fy. Então, a componente do vetor em x, fx, a componente do vetor em y, fy. Você pode ainda representar esse fy desse lado e você pode representar o fx desse lado aqui. Percebam novamente que o f, o fx e o fy formam um ângulo de 90 graus, aliás, formam um triângulo retângulo. O fx e o fy formam um ângulo de 90 graus. Vamos, então, resolver essa situação. Agora, nós temos um triângulo retângulo, fx e fy formando 90 graus, f é a hipotenusa. Mas, nós não temos nenhum valor de referência como a gente utilizava no exemplo 1 e no exemplo 2. O que a gente faz, então? Nós vamos utilizar algumas relações trigonométricas, o seno e o cosseno. Observem aqui que eu tenho, então, o nosso triângulo retângulo. Vamos ter o f, o fx e o fy. Então, nós vamos analisar esse triângulo retângulo f, fx e fy. Observe que o fx e o fy formam um ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo alfa, f é a hipotenusa, então, é o lado maior, f é o lado maior. O que a gente fez foi decompor uma parte em x, que nós chamamos de f de x, e uma parte em y, que nós chamamos de f de y. Esse fx e esse fy são os catetos, os lados do triângulo. Quando nós temos o ângulo, o ângulo alfa, esse lado, ele é oposto ao ângulo. Perceba que o fy está aqui e o ângulo está desse lado, ou seja, esse fy é oposto ao ângulo alfa. Então, esse cateto será chamado de cateto oposto. Por que oposto? Porque ele está oposto ao ângulo. Aqui está o ângulo e ele está aqui, ele é oposto ao ângulo. Esse cateto fx, ele forma junto com f o ângulo. Então, ele forma junto com f, com a hipotenusa, o ângulo alfa. Ele é chamado de cateto adjacente. Então, isso é muito importante você identificar os elementos desse triângulo. Então, nós temos o ângulo alfa, nós temos esse vetor que é a hipotenusa, temos um cateto que é oposto ao ângulo que eu chamo de fy e temos um cateto adjacente ao ângulo que eu chamo de fx. Isso depende da figura, mas nessa figura o fy em relação ao alfa ele é o cateto oposto e o fx em relação ao alfa é o cateto adjacente. Então, nós temos a hipotenusa, temos o cateto oposto ao ângulo fy e temos o cateto adjacente fx. Na trigonometria nós temos várias relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, consecante, secante. Então, o que ocorre? Nós vamos utilizar o seno e o cosseno. O seno de um ângulo ele é calculado da seguinte forma, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. então o seno do ângulo alfa esse é o ângulo essa é a letra alfa uma letra do alfa beto grego então o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. o que é importante não é você decorar mas você saber aplicar o seno e o cosseno. Então a gente vai implementar agora e vamos aplicar o seno e o cosseno nesse triângulo. Então o que a gente fez foi o seguinte você tinha essa situação em que você tinha uma força F e você observava que essa força formava um ângulo alfa com a horizontal. Aí nós desenhamos um eixo X e um eixo Y e utilizamos as componentes quais são as componentes FX e FY representamos esse FX nesse ponto o FY nesse ponto e temos agora um triângulo retângulo no triângulo retângulo nós vamos analisar e identificar aqui os principais os principais elementos o F é hipotenusa o FY em relação ao alfa é o cateto oposto o FX é o cateto adjacente vamos lembrar que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa então seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa seno do ângulo observem na figura que o cateto oposto é o FY então no lugar de cateto oposto eu vou escrever FY e no lugar da hipotenusa eu vou colocar F então eu vou utilizar essa equação e vou substituir seno do ângulo é igual cateto oposto FY dividido hipotenusa F cosseno do ângulo é igual cateto adjacente o cateto adjacente é o FX então FX dividido pela hipotenusa hipotenusa F F nós podemos agora isolar o FY então a gente vai escrever seno do ângulo é igual a FY sobre F podemos isolar o F escrevendo FY Y igual a F vezes o seno geralmente você talvez aprendeu que se está dividindo passa multiplicando então você vai se falar que FY igual a F vezes o seno do ângulo o que ocorre é que você multiplica pelo F nos dois lados e aí você vai obter FY igual a F vezes seno do ângulo a mesma coisa para isolar o FX você vai escrever FX igual a F vezes o cosseno do ângulo então para a gente calcular utilizando esse desenho como referência vamos utilizar FY igual a F vezes seno do ângulo e FX igual a F vezes cosseno do ângulo vou fornecer agora o último exemplo o exemplo 4 esse é um exemplo numérico então temos aqui um objeto e uma força de 20 newtons newtons é a unidade de força em homenagem ao Isaac Newton que foi um grande cientista da física então a força você tem uma força aplicada que vale 20 newtons e essa força forma com a horizontal um ângulo de 30 grados essa força uma parcela dessa dessa força aliás uma parte dessa força atua na horizontal quer dizer empurra o bloco para a horizontal e uma parcela empurra o bloco na vertical sabemos que o seno de 30 é 0,5 isso é tabelado e o cosseno de 30 graus é igual a 0,87 vamos então inicialmente desenhar os eixos x e y sabemos que o ângulo é igual a 30 graus vamos representar as componentes fx e fy temos aqui fx e fy eu vou também desenhar aqui um fx e um fy para a gente analisar esse triângulo retângulo então perceba que essa força f nós podemos decompor a força vamos utilizar duas componentes fx e fy essa parte em x fx essa parte em y fy temos então aqui um triângulo retângulo no triângulo retângulo nós temos aqui a hipotenusa esse é o ângulo então fy em relação ao ângulo ele é o cateto oposto e o fx ele está aqui formando com a hipotenusa ao ângulo esse fx é o cateto adjacente sabemos que essa força f vale 20 newtons o que nós vamos fazer agora é calcular quanto vale o fx e quanto vale o fy nos exemplos anteriores nós fazíamos nos exemplos 1 e 2 o contrário a gente primeiro determinava as componentes para depois determinar o módulo do vetor o que a gente vai fazer agora é o seguinte sabendo o valor do vetor e o ângulo nós vamos determinar as componentes então temos aqui em relação a esse ângulo o fy é o cateto oposto o fx é o cateto adjacente vamos utilizar então o seno e o cosseno o que é o seno seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa quem é o cateto oposto fy então seno de 30 graus é igual a fy que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa fy vai ser igual então a f vezes o seno do ângulo o f vale 20 e o seno de 30 basta a gente voltar seno de 30 graus igual a 0,5 então f é 20 vezes 0,5 isso é igual a 10 newtons ou seja essa força ela vale 20 newtons e forma 30 graus com a horizontal a parte da força componente da força que atua em no eixo na direção vertical é o fy e vale 10 newtons então você tem 20 newtons nessa direção e 10 newtons atuam para cima quanto atua em x ah professor então se ele vale 20 e atua 10 para cá tem que ser 10 para cá muito cuidado nessa análise isso não é necessariamente verdadeiro isso depende do ângulo o que ocorre então isso não é necessariamente verdadeiro pelo seguinte por que porque esse vetor aqui ele vai ser o módulo dele você vai utilizar o teorema de pitágoras então a única forma desse para você somar as componentes nessa situação seria uma componente ser igual a 0 ou seja esse vetor f estar totalmente em x ou totalmente em y então o que acontece ah professor esse é 10 então o outro é 10 não não é assim que a gente vai pensar a gente vai para calcular a gente vai utilizar o seno e o cosseno então o seno do ângulo é igual a fy dividido por f fy igual a f que é 20 vezes o seno de 0 5 igual a 10 para a gente saber isso aqui a gente não vai diminuir os dois a gente vai ter que usar o cosseno cosseno do ângulo o que é o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa quem é o cateto adjacente fx dividido pela hipotenusa então fx é igual a f vezes o cosseno do ângulo f é 20 cosseno de 30 é tabelado 0,87 20 vezes 0,87 17,4 newtons observe então que você tem um vetor que vale 20 newtons 20 newtons uma componente quer dizer ele vale 20 newtons uma parte dele em y é 10 isso não significa pessoal que essa parte é 10 o que nós temos que fazer é o seguinte para você calcular essa parte você tem que usar você pode utilizar o cosseno outra possibilidade a gente não vai fazer aqui seria o seguinte e o módulo desse vetor é esse vetor ao quadrado mais esse ao quadrado se esse vetor f ele formar um ângulo zero ou um ângulo de 90 graus aí uma das duas componentes vai ser igual a zero o que ocorre então por exemplo se essa força ela atuasse só em x não teria componente em y e aí o fx seria o próprio o próprio f né e o fy seria zero agora nós vamos analisar o seguinte para você conferir você poderia fazer o seguinte esse observem que nós temos aqui um triângulo retângulo né e de acordo com o triângulo retângulo o teorema de Pitágoras f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado então você pode fazer 10 ao quadrado mais 17.4 ao quadrado e isso vai dar um valor você tira a raiz quadrada desse valor para obter o f então é dessa forma que nós podemos calcular o módulo do f nessa situação o f gera fornecido o que nós fizemos foi calcular as componentes então sempre analise qual é o cateto oposto qual é o cateto adjacente para você efetuar a decomposição dos retores e! 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 Obrigado.